O mercado está vazio, seu trabalho já parou O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou Os seifeiros lá no campo terminaram seu labor Sai a última notícia, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando A trombeira está soando, o meu nome a chamar Sim, o rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Sim, o rei está voltando, o rei está voltando A trombeira está soando, o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar A trombeira está voltando, o rei está voltando